Fala, galera linda do meu coração! Olha quem estamos conosco! Primeira vez, né? Primeira vez, né? Primeira vez, miga! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Maravilhoso! Amei o convite, muito feliz de estar aqui hoje, fazer o que eu gosto também! Né? Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, a Virgina está aqui para uma missão impossível. Mentira! É sério! É impossível? Você sabe, eu sempre falo, eu não sei fazer o quadradinho. Eu não sei, eu não sei. Você sabe que tá funk? Eu sou dura. Eu sou dura. Mas você desembola ali, você toca um funk ali, você... Ah, é. Aqui... Finge que sabe. Sabe? Não sabe, mas a gente finge que sabe. Entendi. Entendeu? Correto. É isso. Tá. Então, hoje, eu trouxe a Virgina aqui, porque ela é conhecida na internet por dançar o funk dela. Nenhuma tá na costa, nenhuma hora se desmarrar, se a gente tá na hora que ela tentava, né? Não, você... É. Vai. Assim. Você tá ali. Tô ali, né? Tá ali. Sim. Eu conheci a Virgina, inclusive, dançando funk. Ah, né? Porque eu vi um vídeo, ela tava lá quebrando tudo, e falei, caraca, essa mina é boa. E eu tô aqui hoje pra ela te ensinar. Exato. Ela veio me ensinar alguns passos. Ah, não, pra menos um você vai ter que aprender. Tudo bem. Vou ensinar uns três. Pra menos um você vai ter que pegar. Acho que eu consigo. Não, ela também acha, eu confio. Acredito. Acho que eu consigo. Detalhe, meu excelentíssimo namorado está do outro lado da câmera. Pra focar, né? Amor, eu acho que você dança funk bem, hein? Amor. Amor, não precisa me agradar, não. Eu acho. Antes de tudo, likezinho. Porque assim, eu vou passar essa vergonha por vocês, porque obviamente eu vou passar vergonha. Não tem como não passar vergonha com uma menina dessa do meu lado dançando e eu vou sentando. Mas é isso. Vale o seu like. Comentem quais os próximos vídeos a gente pode gravar aqui na casa de gravação. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Bora começar? Bora. Ó, o primeiro eu vou começar facinho então, tá? Tá. Facinho, bem facinho, de boa. Que é aquela quebradinha. Que você só vai colocar a mão no joelho aqui. Aí você vai quebrar aqui, ó. Um. Dois. Tá. Aí. Você vai quebrar só. Fazer só isso aqui, ó. Aí, isso aqui você desembola no funk, entendeu? Você não tem nada que fazer, você faz isso aqui, ó. Você fica assim. Vou chegar na balada e vou fazer o quê? A noite inteira. Ah, mas tá bom, filha. Tá. Não, mas calma aí. Agora eu já passo dois. Passo um, você já mandou bem. Pra menos um, você já vai sair fazendo. Agora o segundo é um quadradinho. Tá. Pra você juntar esse negócio. Você vai fazer assim, ó. Tá, tá. Tá, você já pega aqui, ó. Tá. Calma que até eu perdi. Sabe o que é triste? Eu tenho meu namorado, sabe? Até o João sabe. Não, ele sabe o que eu vi. Ele também sabe. Isso é muito triste. Miga, mas igual. Foi só pra fazer aquela cremedinha assim, ó. Eu não sei fazer. É que eles têm uns dois, às vezes, que a gente não tem. É, gente, não tem. Mas é ok. Porque elas não tem nenhum dos dois. Qual é a ideia de você aprender a fazer o quadradinho pra você fazer com ele? Tá. Você vai jogar a ponta pra trás. Colocar a mão no joelho, claro. Jogar a ponta pra trás. É, eu vou de frente porque eu não tô chegando. Vai. Jogar a mão pra trás. Aí você vai quebrar esse aqui. Tá. Aí você vai jogar pra frente. Quebrar essa. Trás. Quebra. Frente. Quebra. Trás. Quebra. Quebra. É só você, ó. Quebra pra direita, sente um friozinho nas costas. É. Aí dá uma colidinha na bunda. É. Aí, amiga. É. Não. Ó. Quebra. Trás. Quebra. Frente. Quebra. Quebra. Não é assim, né? Quebra. 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 É o cachorro. É. Quando o cachorro faz cocô na rua e sai limpando a bunda no asfalto. Mas que não, amiga. Carol. Carol, muda essa flor que volta. Mas que não, amiga. Não, amor. Eu achei que você arrasou. Espan. Trás. Trás. Quebra. Frente. Quebra. Ah, não. Não, 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 não. É que precisa fechar o quadrado. Mas não dá. Amor, você tá fazendo um redondinho. Trás. Não. Trás. Trás. Não, não dá pra trás. Tem que quebrar numa perna. Isso. Quebra essa. Trás. Quebra essa. Quebra. 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 Bom, eu acho que é assim mesmo. Às vezes eu tô fazendo assim no vídeo também e a gente... Pode acontecer mais, gente. Quebra. Frente. Levanta. Quebra. Aí. Nossa, quase foi. Você tem que só continuar. Levanta. Quebra. Quase foi. Eu adoro essa merda. Eu adoro essa merda. Amiga, que incentiva. Aí, pra frente. Aí. Foi, amor. Ela merece. Ela merece. Esquece. Vamos lá, amiga. Vai. Tô animada. Faz uma quadradinha e depois você já solta aquele assim, tá? Tá. Primeiro. Um, dois, três, quatro. Vai só pro quadradinho? É. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai, 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 vai. Tá. Vamos lá. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quebra, 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 quebra. Você é uma ótima professora. Nunca foi tão fácil. Ótima professora. Ótima professora. Né? Próximo. O próximo é descer até o chão. Tá? Uhum. Porque depois da quebradinha a gente já pode incluir descer até o chão. Descer até o chão é muito fácil. Cê sabe, né? No final vai ter a dança completa, né? Vai. Você tá entendendo? A macarografia inteira. É, a macarografia inteira. Porque o funk só precisa ter espaço pra você dançar a galete inteira. Entendi. Entendeu? Você vai pegar aqui. Ah, jogador de cabelo precisa, né? Você vai descer com a bunda. É. É necessário. É o chão assim, ó. Vai pegar aqui. Entendi. Você vai assim, ó. Empinou. Aí você vai descer com a bunda, subir com a bunda. Assim, ó. Que ela tem o tempo de fechar. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, subiu. E desce. E fica. E fica. E nunca mais. E fica pra sempre lá embaixo. E nunca mais. Mas você tem que ficar empinada. Porque senão vai ficar assim, né? Tá. Entendeu? Não. Ai, amor. A Carol. A mãozinha. A Carol. Tudo bom? Ó. Calma aí. Deixa eu ver. Essa eu não consigo tanto. Ai. Vai. Aí quando você descer, você joga com a perna assim, ó. Pra não ficar tão feio. Entendeu? Não, o que você tá te fazendo feio? Claro que não. Tá arrasando. Tá arrasando. Vai. Vamos lá. Um, dois, três e... Só que aí agora você tem que jogar um pouquinho pra trás da coluna. Pra não ficar, tipo, pra frente. Entendeu? Assim, ó. Desce, 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 desce. Fica reta. Porque você tá assim, entendeu? Tá pior que o guardadinho. Tem que ficar. Tá mais difícil. Acho que foi por isso que eu deixei ele por último. Entendeu? Vai. Nós estamos como? Parece uma coisa simples, gente. Mas... Desce e sobe. Fica reta com a coluna. Um, dois, três e... Calma. Ó. Desce, sobe. Desce, sobe. Vai. Aqui. Abaixa uma perna e a outra fica em pé assim. Junta mais a perna. Começa. Que calma. Ei, Madri! Ela também! Amiga... Essa não. Essa foi bem ruim. Mas agora no final quando você juntou a perninha ficou melhor. Então agora tem uma coreografia final. A coreografia final. É o seguinte. Você vai fazer primeiro o quadradinho. Ah. Depois você vai fazer aquele assim. E depois desse você já vai emendar descendo. Tá. Pode ser? Ou você acha que vai estar difícil? Fandou na bebida. Tá? Não. É, amiga? Eu sou velha? Amiga, não é verdade. Mas eu fui ensinar o Pedro. Eu fui ensinar o Pedro. A bebida dele. A bebida dele. É... Como é que fala? A bebida descendeu. Ele fez um barulho TEC. Gira, pô, deu. Gira, pô, deu, Zato. Ai, gente. Esse TEC. Eu saia viva pelo menos nesse vídeo. Não, não consegue. Você é forte guerreira. Vamos lá. Então vai. Um, dois, três e... Vai virar de... Vem tu na frente. Eu consigo chegar com o que você tá fazendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três... Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vocês tão trocando o lado, eu acho. É. Aquela pra sua esquerda. É que eu falo primeiro com essa. Ah, entendi, entendi. Quando você tá fazendo o problema, ou dentro do ator, não altera o produto. Entendeu? Matemática pura. O punk precisa de matemática. Entendi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quebra, 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 quebra. Desce, 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 desce. Tchum, 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 tchum. Agora você acha que vai mesmo? Vai. Claro que vai. Claro. Vamos lá, então. Claro que vai. Claro que vai. Tá, vamos lá. Agora vai ser com música? Com música. Então eu vou botar música, editor. Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu já errei, vai de novo. Errei, errei, errei. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quebra, 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 quebra. Quebra. Virei funkeira. Virou funkeira. Agora eu vou pro quê? Vou sair de São Paulo, vou pro Rio de Janeiro. Hã? Vou virar o quê? Quebra de favela. Tá com os cariocas difíceis. As cariocas já fazem esse Rebeca. A Rebeca é carioca. Desliza e joga. Eu sei fazer. Mentira. Vamos fazer? Vamos. Eu não sei. A gente vai tentar, vem. Aqui. Bom, vamos lá. É você, Rebeca. Perninha cruzadinha. Perninha cruzadinha. E aí você vai girar aqui, ó. Miga, eu não vou conseguir. Esquece. Essa eu não vou conseguir fazer isso. Nossa, eu treinei perna hoje. Alô, não dá. Jura. Não, essa a gente... Bom, então a gente... A gente vai me ensinar nesses facinhos que você sabe. É isso. Porque assim, agora que eu falei funkeira, eu vou, né? É. Mas e outras? Miga, você pode aprender com os mais difíceis. Tipo assim, esse aí a gente vê a Rebeca. Tem um da Alívia também que é assim. E você pode me ensinar. Porque eu não sei esses. Eu só sei o base e o do funk que é o que eu faço. Entendeu? Mas sabe o que eu cheguei à conclusão? Que na... Na técnica, o quadradinho, ele não é tão difícil. Não. Só que pra fazer ali rápido, esquece. Esquece, tem que ser devagar. Mas eu vou fazer o... Que você vai, tá? Tinha, tinha... Aqui ó. Como que vai ser isso? Eu vou forrar nisso que não fizer ele fica legal. Bom. Mas então foi isso, Amiga. Eu acho que você aprendeu demais. O que é isso, né? Não vou chamar essa APRQ porque no momento eu estou ensinada. Vocês já podem pegar essa aula de virginha e fonseca. Maravilhosa e franqueira. Eu acho que tem. Pode testar em casa. Comentem aí se vocês testaram. Se vocês conseguiram. Podem comentar uma nota, por favor, acima de zero pra mim, pra, tipo, me motivar. Ela tá dramática, ela é dramática, você mandou bem. Eu, amiga, a verdade é que eu sempre fui meio desengonçada pra... Aham. Sempre foi muito durona. Eu pensei que você dançava, tipo, de boa. Antes de... Agora, falando sério, antes de eu começar a academia... Você conseguia. Depois que eu comecei a academia, eu virei durona. É porque dói, amiga, às vezes, entendeu? Dói. Dói mais do que o normal. Mas é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo maravilhoso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag funk que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Obrigada, meu amor. Beijo. Tchau.